Fala pessoal, tudo tranquilo mano? Bom, Lukitas aqui mais uma vez E mano, eu queria pedir algo muito importante pra vocês É muito importante pra mim E vai ser algo legal pra vocês também Então, é bem rápido, eu tô passando aqui Você tá vendo essa gameplay de fundo aí É sensacional, eu jogo pra caralho Mas enfim, mano Eu queria que vocês comentassem aqui nesse vídeo Alguma sugestão de alguma coisa pra fazer um especial de 50 inscritos E no de 10 ao mesmo tempo que eu ainda não fiz o de 10 Então, por favor, comenta aí Alguma coisa que você quer ver lá Algo que você quer que eu faça Ou uma sugestão, qualquer coisa Algo que seja, que dê pra mim fazer, tá ligado? Sem caô, mano, por favor, comenta aí, tá ligado? Eu preciso da ajuda de vocês Pra fazer algo bacana E eu garanto pra vocês, tá vindo muita coisa bacana por aí Eu tô tendo ótimas ideias Mas por enquanto é isso Eu acho que a gente vai ter um bom resultado Vai ficar muito bacana, então beleza, mano? Comenta aí embaixo Alguma coisa que você quer ver no especial de 50 inscritos Beleza Tamo junto Um abraço Falou E até mais